Muito bem, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a primeira live que a gente está fazendo aqui sobre França. É uma alegria muito grande poder estar trabalhando com mais um país, um país cheio de cultura, um país cheio de informação, com tanta coisa legal que aconteceu por lá. E a gente hoje não podia deixar então de convidar uma pessoa muito especial que tem estado nas nossas lives conversando sobre a parte histórica, que é o Diácono Dury, o professor Geraldo de História, que atua aqui em Londrina. E você, que já viajou com a gente, tenho certeza que também já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da parte histórica, da parte bíblica, também com ele, porque ele está sempre em todas as nossas viagens. Ele sempre está, de alguma forma, tratando conteúdo. Então, por isso, seja muito bem-vindo, Diácono Dury, professor Geraldo. É um prazer estar aqui de novo com você. Olá! Boa tarde para você, Larissa. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando aí. Mais esse serviço de informação e de entretenimento da Sacratura Turística, né? Que nos leva para viajar mesmo estando em casa. Mesmo estando em casa. E a gente sempre abre junto com você, Geraldo, porque eu acho que não tem como fazer uma viagem sem conhecer absolutamente nada do país que nós estamos indo visitar. Então, quando conhecemos a história do país, quando conhecemos a história do local, sem dúvida é muito mais fácil entender o que é que se passa, o que é que eu, de fato, estou conhecendo daquele país. Porque, às vezes, pode dar uma impressão errada das coisas, né? E conhecendo um pouco da história fica sempre mais fácil. Então, é uma alegria tê-lo aqui de novo. E aí eu vou me aproveitar que você é diácono e vou pedir de novo pra você fazer a oração, tá? Fica por sua conta a oração dessa live sempre. Tá ok. Então, vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos apresentar esse evento. Nós vamos estar aqui falando sobre a vida de pessoas. E pedimos que a Tua bênção venha sobre essa agência que produzia esses momentos tão especiais na vida de tantas pessoas. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão acompanhando nesse momento. Para que os seus projetos de vida sejam todos velhos abençoados. Pedimos por esse país sobre o qual nós vamos hoje falar, a França. Um país tão importante na história da Tua igreja. E que hoje vive momentos de distanciamento de parte da sua população. As coisas de Deus. E isso tem pra mim muito sentimento também. Pra aquele povo que tem tanta cultura e que tem coisas tão lindas. Tanto as paisagens naturais que Tu propiciaste, o Pai e o Filho, como aquelas que a inteligência é construída por Ti. Demitiu que eles construíram. Nós queremos nos unir ao mundo todo. As pessoas que estão sofrendo. Aqueles que talvez estejam um pouco chateados. Que esses momentos que nós vamos passar aqui possam ser também de alentrida no coração. Nós que pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. E na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Lourdes. Rogai por nós. Tem tanta Nossa Senhora famosa lá, né, Gerardo? A gente tem até medo de só falar de uma e as outras ficarem com inveja, né? Então, vamos lá, Gerardo. Eu vou pedir pra você começar e a gente vai conversando conforme você for fazendo as colocações. Eu queria só que vocês que estão aqui conosco, compartilhem essa live. Chama seus amigos pra participarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ter conteúdo muito bom. Pra mim, o áudio do Gerardo tá um pouco baixo. Eu só quero saber se é pra mim ou se pra vocês também, se pra vocês tá ok. Só me dá um ok, um sinalzinho aí pra eu saber que tá tudo certo, que o problema é comigo. Se tiver só comigo, eu te ouço, tá, Gerardo? Eu tô te ouvindo. Só pra mim tá um pouco baixo. Mas se pra todo mundo tiver ok, tá tudo certo então. Já já as pessoas respondem que dá sempre um delayzinho, tá? Mas vamos lá. Tá certo. Então, vamos começar falando sobre esse país fascinante. um dos países mais importantes pra cultura mundial nos últimos 500 anos, vamos dizer assim, né? Se os portugueses, se os espanhóis foram os responsáveis. Tá baixo mesmo? Estão dizendo que tá baixo. Tá ótimo. Pra mim agora tá bom e melhorou. É, melhorou. Tá ótimo. Então tá bom. O microfone dele tá aí embaixo e agora acho que tá melhor então. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Então, se os portugueses e espanhóis, Larissa e todos os que estão nos acompanhando, foram os responsáveis pela expansão marítima, que de certa maneira integrou o mundo todo, iniciou esse processo de globalização que nós conhecemos, os franceses tiveram um papel muito importante num outro processo de globalização, que é a globalização dos direitos, a globalização do estabelecimento de determinados princípios que devem ser assumidos por todos os povos, independente de onde eles estejam. Então a França tem realmente um papel muito importante dentro da história. Mas falando especificamente da França, aquele país situado entre a Espanha e a Alemanha, uma fazendo fronteira com a Itália, bem no centro do território europeu, centro ali da Europa, esse país, ele é formado por uma população multiétnica. Então hoje nós às vezes assistimos essas ondas nacionalistas, mas do ponto de vista histórico, o nacionalismo, ele não se sustenta, porque não existe um povo francês. Não existe uma França. Existem vários povos que se encontraram naquele espaço, que hoje nós chamamos de França. Então, por exemplo, do norte da França nós temos uma região chamada Bretanha. Os bretões, eles vieram da Inglaterra, fugidos da Inglaterra, provavelmente, e acabaram se tornando franceses. Depois, curiosamente, do lado dessa Bretanha, nós temos a região da Normandia. A Normandia é uma região muito famosa, a Segunda Guerra Mundial, o desembarque da Normandia foi um dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. A Normandia é o litoral norte da França, tem a Normandia, o Canal da Mancha, e aí a Inglaterra. Essa Normandia é formada por povos que vieram lá da região da Suécia, Noruega, os vikings, e durante muito tempo eles dominaram a Inglaterra. É curioso, porque durante 200 anos, ali por volta de 1.200, 1.100, na Inglaterra, na corte se falava o francês, porque os franceses é que dominavam a Inglaterra. Aí, no sul da França, nós encontramos a região de Savoia, encontramos a região da Ilha da Córsega, encontramos a costa sul-francesa, famosa pelas suas praias, que é uma região muito forte de presença italiana. Tem a fronteira com a Alemanha, a Alsácia-Lorena, que é uma região definida como francesa há menos de 100 anos. Então, assim, são vários povos que se unem, formando a França. E isso é mais uma riqueza, porque passando pela França, pelas diversas regiões, você vai tendo oportunidade de perceber, às vezes, não só o aspecto fisionômico, que é diferente, como também a própria língua. Se eles resolverem falar a língua deles, o dialeto deles, é completamente diferente do francês. Então, a Europa tem essa peculiaridade. Muitos países, a Itália tem isso, a Espanha tem isso, e a França também tem essa peculiaridade. Durado, posso só te interromper uma coisa? A gente conversou na Itália, eu lembro que você fez essa colocação também sobre essas diferenças, e é muito forte essa diferença que a gente enxerga na Itália até hoje. Na França, continua também como se fossem vários povos até hoje? Ou eles são mais unidos, eles se unem por conta de um nacionalismo maior do que a Itália? Como que funciona essa questão dessa união dos povos lá na França? É legal essa pergunta sua, porque é diferente. É diferente por quê? Porque, apesar disso que eu falei, dessas diferenças todas, de povos diferentes nas diversas regiões da França, o processo de unidade francesa, que vai dar origem à França que nós temos hoje, de um modo geral, ele foi completado há uns 500 anos atrás. Ou mais ou menos 500 anos atrás. Na época em que os portugueses estavam chegando aqui, a nossa história atual começava, os franceses se constituíam dentro dessa unidade. A Guerra dos Cem Anos teve um papel muito importante, eu vou falar dela depois um pouco mais. Então, a diferença em relação à Itália é que na Itália, esse processo, Larissa, ele é muito recente. A Itália se constituiu do jeito que ela é hoje em 1870. A Itália não tem 200 anos, a Itália é mais nova que o Brasil como país. apesar de ter sido palco de tantas e tantas coisas, mas como país organizado, ela é mais recente. Então, na Itália, é mais forte ainda essa questão. Você encontra, por exemplo, pessoas mais velhas na Itália, que talvez não conheçam nem a língua italiana, porque viveram em aldeias. Na França, isso já é mais difícil. É mais difícil acontecer isso. Tá. Não, só um comentário que você foi falando. E esse foi um assunto que nós trabalhamos bastante na Itália. Depois a gente fez a guia, depois a gente vai continuar falando sobre, eu achei por isso que eu achei que valia a pena. E depois, a partir dessa unificação dos povos, começam a acontecer algumas revoluções, algumas guerras, algumas coisas nesse sentido dentro do país. E como que o país se sai nesse sentido, nesses momentos de guerra e de revoluções que o país vai passando? Pois é. A história da França, até pela sua posição geográfica, bem no centro do território europeu, uma região assim, se você for olhar do ponto de vista topográfico, uma região muito interessante, com planícies, com um clima extremamente agradável. Se você levar em consideração os padrões europeus, é lógico que lá tem um inverno rigoroso. Tem um verão também, que ultimamente tem sido bastante rigoroso, mas é uma região muito temperada, se comparada com as áreas mais ao norte. Então, a França sempre foi motivo de muita disputa, sempre foi motivo de muito interesse. O Império Romano, inclusive, durante um tempo, dominou a região da França. Os romanos chamavam a França de Gália. Júlio César, o grande general romano, o grande troféu da sua história como general romano, foi ter conquistado a França, que eles chamavam de Gália. Então, os gauleses, ou a Gália, era uma província romana. E nessa época, inclusive, foi que os franceses tiveram contato com o cristianismo. Foi quando começa, então, uma vinculação muito forte da França com a tradição cristã. Já antes mesmo da época do Império Romano, nós temos alguns santos, mártires, inclusive, de origem francesa. Mas aí, quando o Império Romano desapareceu, a região começou a ser invadida por francos, pelos bretões, pelos normandos, foi invadida pelos borgúndios. Então, vários povos foram invadindo e essa realidade, essa cultura, essa civilização cristã, ela desapareceu. E aí é muito bonito para a história da igreja, que, de certa maneira, é com os franceses que a igreja começa a se reestruturar novamente. Ela, que tinha sofrido perseguições com muitos mártires na Itália, ela acabou superando tudo isso e o Império Romano acabou virando cristão. Só que o Império Romano desabou. E aí a igreja, ela permaneceu. Mas vai ser a partir da França que a igreja vai conseguir novamente iniciar todo um processo de cristianização da Europa. Então, a Europa, ela tem hoje uma cultura que, às vezes, até nega essas raízes cristãs, mas não tem como negar. Porque certos valores que hoje nós tomamos como valores humanos, na realidade, são valores cristãos, que não existiam antes entre os bárbaros. Foram os mosteiros, foram os monges, foram os cristãos daquela época, que colocaram valores como a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade, o valor da família, o valor do casamento, o valor das relações, o fim da violência institucionalizada, porque esses povos eram todos guerreiros. Tudo bem que continuaram durante muito tempo, mas a igreja foi conseguindo estabelecer aí, digamos assim, uma nova cultura. Então, a França teve um papel muito importante. Uma coisa, por exemplo, que é curioso, o Vaticano, que é onde hoje está a sede da igreja, foi o que sobrou dos estados pontifícios na Itália, e quem deu esse território para o Papa foi o rei da França, um rei chamado Pipino Breve, nome até curioso. E Pipino Breve, que é o pai de Carlos Magno, grande rei da Idade Média, ele que doou esses territórios. Então, assim, sempre houve um vínculo muito forte da França com a tradição cristã. E também ali aconteceram movimentos de renovação e por aí afora. Mas também, Larissa, foi ali que aconteceram também alguns problemas de relacionamento com a igreja. Houve um período em que, inclusive, a sede da igreja foi transferida para lá, o chamado Cativeiro de Avignon. em uma das duas... É, eu estou sobre isso, porque nesse momento que aconteceu essa transferência lá para Avignon, que, inclusive, é uma cidade que a gente costuma visitar também, nas nossas vidas. Sempre que eu faço a formação dos grupos que vão para a França com a Sacratura, eu solicito que, chegando em Avignon, façam uma oração pela unidade da igreja, porque Avignon foi o símbolo de um momento muito difícil na vida da igreja quando houve quase que uma rebelião. Mas aí, o fato é que isso acaba depois sendo também superado, a igreja, como ao longo da sua história santa e pecadora, com as suas infidelidades, mas sempre presente a ação do Espírito Santo. Quando eu falo de igreja, viu, Larissa, eu me refiro à igreja cristã. Eu estou falando aqui de uma época que é anterior ao movimento luterano, que é anterior ao movimento calvinista, que é anterior ao surgimento de outras igrejas cristãs, que são separadas, mas nós estamos falando da igreja de Cristo, portanto, estamos falando da fé cristã, que é a base da nossa cultura ocidental, que é a base de muitos valores importantes. É, na verdade, todas as igrejas surgem desse momento também, e são valores que todas as igrejas cristãs também fazem questão de preservar, indiferente à denominação religiosa. É, é muito bonito porque, inclusive, a França é um dos baluartes do movimento ecumênico, a partir do século XIX, final do século XIX, ao longo do século XX, quando surge esse movimento de vamos focar naquilo que nos une e vamos deixar de lado aquilo que nos diferencia. E, para a gente, agora mesmo, eu acabei, inclusive, só partilhando, abrindo um parêntese, acabei de ver uma notícia de que o Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, do qual fazem parte mais de 300 denominações cristãs, enviou uma carta ao G20, que é o Grupo das 20 nações mais ricas do planeta, pedindo que sejam tomadas providências no atendimento dos pobres durante todo esse momento que nós estamos passando, que seja, então, isso é um papel das Igrejas Cristãs, e a França tem muito disso também, então, isso é um aspecto importante. Mas, voltando lá para a história, voltando lá para o... Bom, já que você fez um parêntese, deixa eu fazer outro parêntese não combinado. Eu estou com isso, assim, muito lá na França, essa questão da falta da não valorização mais da fé, né? Então, tudo é um país agora totalmente live, que não é valorizado nem os feriados religiosos, não se pode mais comemorar nas escolas, nem Páscoa, nem Natal, nem mais nada disso. Você enxerga que isso tem algum vínculo com essa história que vem ao longo do tempo se formando? claro que com certeza, porque tudo tem a ver com a história, mas como você conseguiria relacionar esse fato que estamos vivendo agora com um pouco também dessa história de fé que a França viveu? Ou ainda é muito recente, muito difícil fazer esse tipo de relação? Não, curiosamente, hoje eu lia, ontem, compartilhei inclusive com algumas pessoas um texto que diz, Larissa, que essa crise que nós estamos vivendo hoje, que não é uma crise provocada por um vírus, é uma crise anterior, a humanidade já estava e a Terra já estava agonizando antes de tudo isso acontecer. E as raízes de tudo isso, ou pelo menos parte delas, está nesse processo que você acabou de citar de uma confusão estabelecida no século XVIII entre a racionalidade humana e a capacidade do ser humano de avaliar as coisas de forma racional e o desprezo pela fé. Entender a fé, a religião, a manifestação religiosa, não como algo que faz parte da natureza humana. Essa busca pelo transcendente, essa busca por um sentido para a vida, para que a vida não se restringe apenas, então, somente ao trabalho, ao enriquecimento, à busca do bem-estar, mas algo que transcenda tudo isso, porque a nossa vida é cheia de desafios e muitas vezes nós precisamos colocar elementos que transcendem essa pura vida do cotidiano. E isso aconteceu a partir do século XVIII na França, quando alguns pensadores franceses, notadamente, do chamado movimento iluminista, começaram a fazer essa confusão, talvez até em parte por conta de alguns excessos, de alguns desvios, de alguns erros cometidos pelos grupos religiosos daquela época, a igreja, as próprias igrejas evangélicas que surgiram após a reforma e que também cometeram os seus excessos e aconteceram guerras. Então criou-se uma espécie de preconceito contra a fé, contra a religião. E aí imaginou-se um mundo fundamentado em três, naquele tripé, liberdade, igualdade e fraternidade, que se nós formos analisar, né, Larissa, são três pilares da fé cristã. Todo cristão é livre, todo cristão é fraterno e todo cristão entende que nós somos todos iguais porque filhos do mesmo pai. Mas quando isso é tirado desse nível de profundidade para ser apresentado apenas como um programa social e político, aí então realmente nós começamos a ter esse desprezo por esses valores religiosos. E aí você começa a ter uma sociedade onde se entende que as coisas ligadas à fé elas são sinônimo de ignorância, são sinônimo de superstição, são sinônimo de exploração. E ainda que eventualmente isso possa acontecer, né, Larissa, nós sabemos que não é assim. Na realidade, isso é o que nos mostra que a vida tem algum tipo de sentido porque se a gente simplesmente viver para trabalhar, para construir alguma coisa, morrer e deixar para os outros, a vida é muito vazia, é muito vazia. Então os franceses infelizmente fizeram essa confusão, sabe, apesar de ter... E aí é uma coisa interessante, porque aquelas igrejas, aqueles mosteiros, tudo aquilo, então, santuários, tudo aquilo passa a ser visto assim como para alguns um aspecto cultural, arquitetônico, bonito, belo, mas sem o sentido muitas vezes que a fé traz. Mas você que já esteve lá nesses santuários, você sabe que por cima, como acontece na história da igreja muitas e muitas vezes, por cima dessa crosta de uma aparente... de um aparente diferentismo, corre um rio subterrâneo de água viva, né? E acho que aí tem muito a ver com Bernadette, tem muito a ver com o Nourdes, um rio, a água é algo tão importante. E essa água subterrânea, às vezes, um fiozinho d'água que está passando é que mantém viva e acesa a fé. Então, apesar... hoje, inclusive, você lembrava quando entrou em contato comigo hoje de manhã, 14 de julho é o dia nacional dos franceses. Então, se eles não celebram feriados religiosos, eles celebram a tomada da Bastilha, que foi o símbolo, 1779, o símbolo do início da Revolução Francesa, que vai ser esse movimento social, político, econômico, que vai gerar esse mundo que nós estamos hoje, baseado nos princípios da liberdade, nos princípios da economia capitalista, nos princípios dos direitos individuais das pessoas, ou seja, é uma mescla de elementos extremamente positivos para uma sociedade que era uma sociedade muito injusta e com muitas desigualdades, escandalosas, mas ao mesmo tempo exagerando no desprezo por determinados valores, que são valores profundos do ser humano. Santo Agostinho, que foi um homem extremamente sábio, um dos maiores sábios da história do Ocidente, reconhecido por, independente de qualquer fé, e mesmo de quem não tem fé, dizia, a minha alma só vai descansar quando se encontrar contigo, Senhor. Então, querer eliminar essa dimensão da fé é realmente muito sofrido. Na verdade, a gente não era para falar disso, porque o nosso foco seria falar de outro, mas eu acho que não tem como desvincular hoje o que a gente vê de França com essa questão da fé, até porque começa também uma certa insegurança com muitas pessoas com quem eu já conversei, de quando que isso chega aqui no Brasil, porque se isso está começando lá, isso chega, isso não chega, então por isso que eu achei que valia a pena a gente tocar nesse assunto e até também com isso que você falou, o que eu também posso estar contribuindo para que isso não aconteça, como eu posso estar vivendo a minha fé, vivendo a minha vida, dando exemplo de tudo isso para que essas coisas também, a gente tente fazer a nossa parte, pelo menos nessa situação toda. Mas eu quero voltar um pouco, pelo menos, na questão da história, vamos falar um pouco da Revolução Francesa que a gente ouve tanto falar de Revolução Francesa e acaba muitas vezes não conhecendo e não entendendo ao certo o que é que foi isso, eu cortei você na hora que você entrasse sobre esse assunto, então eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente. A Revolução Francesa é um desses temas complexos que você dizia agora há pouco, que são temas que quanto mais a gente vai se distanciando deles, mais elementos vão aparecendo, mais aspectos vão clareando e mais coisas a gente vai podendo perceber. Ela foi o resultado de um processo que vinha acontecendo na Europa desde o Renascimento, que tem sua origem na Itália, mas que também teve uma forte repercussão na França, desse ser humano querer ser mais autônomo, querer ser mais, digamos assim, protagonista do próprio processo histórico, uma vez que no modelo de sociedade que a Europa vivia até então, eram normalmente os nobres considerados de sangue azul, uma elite de nascimento que se colocava acima dos demais. E na medida em que no meio dessas camadas mais populares foram aparecendo homens de negócio que se tornaram também empresários, banqueiros, burgueses, que é o termo geral que a gente usa, homens que começaram a ter dinheiro, eles começam a querer também ter um espaço nessa sociedade onde só os nobres é que tinham o controle. E aí, nesse processo de desbancar esse modelo de sociedade, eles vão acabar se juntando também com as camadas populares, com as populações que viviam em condições precárias. Então, na realidade, Larissa, quando a gente fala de Revolução Francesa, é que nós não temos tempo para isso, mas nós temos várias revoluções dentro da Revolução. Tem uma Revolução feita pela burguesia, pelos homens de negócio, tem uma Revolução feita pelo povão, porque quando o povão viu que eles estavam fazendo a Revolução, mas que para eles não ia sobrar nada, eles se revoltaram, aí foi uma fase violentíssima da Revolução, onde a guilhotina foi o símbolo, muita gente foi executada. Então, veja, em nome da liberdade, você executar milhares e milhares de pessoas. Então, assim, ela é cheia de contradições, até que no final eles conseguiram estabelecer um sistema de governo, que é o sistema que a França tem hoje e que a maioria dos países tem. Quer dizer, um governo onde você tem o representante escolhido pela população, onde você tem um congresso que é eleito pela população também, que é o modelo que nós chamamos de liberal, que predomina na maioria dos países por influência da França, por influência da Inglaterra, que foram as principais nações dentro desse modelo, as que iniciaram esse modelo. E como que as aparições de Nossa Senhora acontecem vinculadas a essa revolução toda, esse processo todo de mudança que o país estava sofrendo? Interessante isso, Larissa. a França é um celeiro de santos, e principalmente depois desse processo todo, de santos que souberam responder a toda essa situação. Então, se nós pegarmos Joana d'Arc durante a época da Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra, há mais ou menos 700 anos atrás, foi uma jovem que agiu inspirada por Deus na tentativa de unir os franceses. Essa unidade a qual a gente se referia no começo do nosso papo, Joana d'Arc tem um papel fundamental nisso, uma jovem camponesa de 19 anos, na época há 500 anos atrás, a figura de São Vicente de Paulo, o homem que cuidou dos pobres no meio de uma sociedade quando só se pensava em riqueza e nobres, ele vai cuidar dos pobres e deixa esse legado. Santa Margarida Maria com a devoção ao sagrado coração de Jesus. Mais perto da Revolução Francesa, São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos. A figura de Marcelino Champagnac que cria uma obra fantástica. E aí chegamos em Catarina Labourre e Bernadette Sobirru, que é a sua pergunta. O que a Revolução Francesa tem a ver com isso? A vitória da Revolução Francesa gerou esse mundo marcado por muita prepotência, por muita arrogância, por muita autossuficiência, por uma confiança excessiva na própria capacidade humana e um desprezo muitas vezes pelos valores religiosos. e Deus vai se utilizar de pessoas simples, como aquela irmãzinha lá em Paris, ou como aquela camponesa no interior, para mandar a sua mensagem de que o caminho da igreja e o caminho da vida de qualquer pessoa passa pela simplicidade. Então, é quase que, me desculpe a expressão um pouco chula, mas é quase que um tapa na cara de uma sociedade. Por isso que muita gente até desprezou e Catarina Labourret e também a Bernadette Subiru foram objeto de deboche, a devoção à medalha milagrosa e a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, por muita gente foi desprezada, mas está lá até hoje como um elemento vivo dessa flor que brota no meio do asfalto, sabe? Você tem o asfalto, aquela aridez e no meio aquela flor que brota para dizer aqui tem vida. É esse o sentido que eu vejo dessas aparições. Eu confesso para você que para mim é sempre bem interessante estar lá porque não tem como você visitar esses lugares e não sentir a presença de Nossa Senhora, sentir essa água corrente no meio de toda essa lama que às vezes a gente enxerga e sem dúvida é isso que a gente percebe ali. E qual seria, Geraldo, uma coisa que eu gosto muito da sua fala, já até mandei algumas vezes pedir, pelo amor de Deus, me manda um áudio explicando porque eu não lembro como você falou no meio de peregrinação, já fiz isso? Eu queria que você falasse da relação dessas aparições porque elas acontecem próximas umas das outras e a relação que você faz entre essas aparições junto com a de La Salete também, eu acho muito bonito porque mostra que de fato era uma sociedade que necessitava dessas aparições, necessitava dessa mensagem que Nossa Senhora tinha para trazer para essas pessoas e que na verdade fala para a gente até hoje também. É verdade. A Catarina Labourret da Medalha Milagrosa é em 1830 que acontece a aparição e 1830 é exatamente o ano em que está acontecendo uma espécie de segunda onda da Revolução Francesa porque a primeira onda foi no final do século XVIII de 1789 e 1799 aí Napoleão Bonaparte assumiu o poder espalhou os ideais da Revolução Francesa pela Europa e a impressão que se tinha é que a Revolução era vitoriosa e aí veio com a morte de Napoleão a derrota e depois a morte dele uma espécie de retomada do antigo conservadorismo que antecedeu a Revolução Francesa e uma ameaça inclusive aquelas conquistas todas e aí em 1830 a Europa ao melhor a França e a Europa por tabela porque acabou influenciando outros países ela volta a ser palco de violentos conflitos e no meio disso acontece essa aparição da Catarina Labourret acontece-se essa 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 mensagem de simplicidade depois La Salette 1849 se não estou enganado 1848 veio a terceira onda da Revolução Francesa e era uma época de muita miséria de muita fome de muita de muita dificuldade para as famílias pobres como era a família daqueles adolescentes para os quais aparece Nossa Senhora em La Salette então assim essa essa presença materna junto aos simples junto aos que sofrem e 1854 quando nós temos então Bernadette Subiru e acontece a aparição Nossa Senhora de Lourdes mais uma vez nós temos uma pequena camponesa tem uma família pobre passando por por aquelas realidades que não são contempladas nos livros de história os livros de história falam dos políticos falam dos do Napoleão Bonaparte fala dos homens que fizeram as revoluções e que mas a vida é feita dessas pessoas e essas pessoas estavam sofrendo e ali no meio da exaltação de todo esse poderio vem essa simplicidade como contraponto esse olhar para os abandonados para os esquecidos então é muito significativa são muito significativas essas aparições que acontecem aí na sequência 1830 1849 1854 pelo pelo significado do momento histórico gente eu vou começar já fazer o encerramento então se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para o Geraldo já vai escrevendo aí que a gente já vai estar informando nossa live o que eu acho mais interessante Geraldo também dessa situação que você coloca é que todas essas pessoas que tem esse encontro com Nossa Senhora que recebe essa mensagem que ela passa todos eles fazem esse voto de humildade de simplicidade de sair de cena porque o importante não é a mensagem que eles têm para falar não são eles falando a mensagem mas sim a mensagem que Nossa Senhora deixa para o mundo até hoje então se retirar de cena o exemplo de humildade de simplicidade que todas essas pessoas que tem esses encontros com Nossa Senhora colocam para a gente acho que fica de mensagem também até hoje para cada um de nós também sobre essas aparições e que eu espero que todo mundo tenha oportunidade de estar pelo menos em um desses santuários que eu acho super significativo o meu preferido é o de Lourdes tá então eu espero poder levar para lá tá Geraldo para você conhecer o santuário de Lourdes que a gente possa chorar junto lá porque ela não tem conta que tudo para lá eu falei hoje com o irmão que mora lá em Lourdes falei irmã reza amanhã por favor uma ave maria por mim na hora que a senhora for lá porque não tem como realmente é um local que fala muito forte para o nosso coração e já que a gente está falando de Lourdes eu vou aproveitar que tem aqui bastante gente nos assistindo nessa quinta-feira eles vão fazer o que eles estão chamando de e-peregrinação que é uma peregrinação virtual já que não está dando para fazer a peregrinação amanhã a gente vai divulgar bastante sobre isso nas nossas mídias também às oito horas da manhã na quinta-feira eles vão rezar o terço em português lá na gruta que tem lá de Lourdes onde acontece o encontro de Santa Bernadette então vai ser rezado por duas irmãs uma dessas irmãs com quem eu falei hoje e eu tenho certeza que vai ser muito gostoso estar rezando junto lá no Santuário de Lourdes onde Santa Bernadette tem esse encontro também com Nossa Senhora eu já deixo o convite então para todos vocês participarem a Sacra Tur vai estar transmitindo também nas mídias a gente vai estar junto o Rezão então a gente sempre tem feito as orações com todos os funcionários às três horas da tarde na quinta a nossa oração vai ser às oito horas da manhã junto com o Santuário de Lourdes Geraldo acho que as pessoas só te elogiaram parabenizaram o coração sempre como sempre porque é sempre muito bom eu fico até feliz quando você fala que não dá para falar tudo da Revolução Francesa aqui numa live de meia hora porque senão para que que precisava ficar tantos anos estudando história né isso mesmo isso mostra que vale a pena a gente todos os anos ter aula de história no colégio vamos valorizar isso porque depois a gente sabe que a ideia tem que falta dessas coisas mas enfim eu muito obrigada quero que trabalhe suas considerações finais para a gente já também ir encerrando essa nossa conversa não o que eu tenho a dizer é gratidão por essas oportunidades que a gente tem de poder conversar sobre essas coisas assim de uma maneira tão tranquila tão gostosa um bate-papo descontraído né e espero que deixe esse gosto de quero mais né para que as pessoas se interessem mais pela vida dos povos pela vida das pessoas acho que isso é mais importante a história nos mostra como são as pessoas e é isso que eu sempre digo né para os grupos de peregrinos mais do que as paisagens e mais do que os edifícios olhe no olhar das pessoas que estão lá as suas histórias as suas angústias suas alegrias né não seja um turista que só olha para si mesmo e para a câmera do seu celular tirando fotos disso e daquilo sem ter essa capacidade de olhar para as pessoas porque elas são sempre o mais profundo tesouro que nós encontramos nas nossas viagens obrigado mais uma vez pela oportunidade eu agradeço e também quero pedir que você que segue a Sacra Tour vai lá e segue o Geraldo também que ele tem sempre mensagens bem bonitas para passar para a gente você que segue o Geraldo e não segue a Sacra Tour também por favor nos dê a honra aí da sua companhia que nós estamos fazendo iniciando agora a peregrinação de casa pela França tem três semanas de muita coisa muito legal para contar para vocês de França ainda tanto de religioso cultural enfim histórico que vai sempre aparecer no meio de tudo isso então convido também que a gente que vocês venham nos seguir e agradeço a sua participação de ter estado aqui conosco nessa nessa meia horinha de conversa da parte histórica que acabou se tornando também uma conversa da realidade religiosa do que vivia assim que vive hoje também e Geraldo meu muito obrigado eu sou muito grata a você por estar com a gente por sempre estar aqui com a gente eu sempre digo para todo mundo que o Geraldo foi a primeira pessoa que se prontificou a nos ajudar da forma que precisar viu o que precisar da forma que precisar ele já sabia que a gente ia precisar dele para fazer coisas assim porque é como a gente está sempre junto mas foi a primeira pessoa com muito carinho então eu tenho muito carinho assim por você já de antes e uma agradeção enorme por você ter se disponibilizado e continuar se disponibilizando para estar conosco muito obrigada de toda a minha operação em nome de toda a Sacra Tour obrigada a todos que nos acompanharam gente até a próxima Geraldo tchau tchau obrigada tchau tchau valeu tchau 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 tchau